Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Para nossa surpresa, equipe jornalista do Sistema Maior de Comunicação, encontrei novamente esse cidadão. Esse cidadão já foi matéria em outra oportunidade aqui, dentro do blog de Quixaramubim agora, dentro da programação do Sistema Maior de Comunicação, e agora nós vamos colocá-lo dentro da programação da Sertão TV. Para que você possa entender melhor a matéria. Como é o nome do senhor? Alexandre Cavalcã de Holanda. Alexandre Cavalcã de Holanda. O senhor mora onde? Na Nenelândia. Nenelândia. O senhor é fazendeiro, é proprietário rural, tem uma casa, duas, enfim. O que é que o senhor tem lá na Nenelândia? Rapaz, eu era agricultor, sou agricultor. Aí em 2010, eu fui para a Imoldiária, vestidozinho, passei seis anos, fui na Imoldiária, e eu, graças a Deus, sou transplanteado de rim. Entendeu que o senhor tem um transplante de rim? Tem. O rim que eu nasci, eu não tenho mais nenhum. Acabou-se. Apesar de ser um homem doente, é um homem de condição financeira boa, o que é que o senhor tem na sua casa? Já que a nossa matéria aqui, vem relatar uma situação novamente, que chama atenção o alto preço das contas de energia que o senhor tem recebido, como as imagens do Alisson, neste momento, morte. O senhor tem muita coisa na sua casa? As minhas coisas, é uma televisãozinha que a gente recebe em casa, tem. Você está vendo aí nas imagens do Alisson, o que é que ele tem em casa? Eu tenho duas televisões, dois ventiladores, reladeira. Casado? O senhor é casado? Sou. Sou pai de um menino de dez anos. Família, só são três pessoas neste momento, é de casa? São três pessoas, três pessoas. Quanto é a conta do senhor? A minha conta, quando eu pagava, foram pedidos os papéis de dois mil e dezenove. Toda a vida lá, para nós, vem dois papéis. Noventa, cem cada um. Noventa, cem reais? Sim. E quando foi agora na epidemia, estourou. Quanto é que estava? O primeiro papel que veio no começo, veio quase onze mil reais. Onze mil? Sim, está por aí, no computador. E lá para cá, é cinco, seis. Mil reais? Não, cinco, seis mil reais. Por mês? Por mês. Um doente como o senhor, quando recebe um papel desse, como é que fica? Rapaz, ainda hoje, eu faço imeditado, se eu fosse um cara doente do coração, já tinha morrido. Não tem como gastar essa energia? Não tem, não tem, não tem como. A energia é só para a casa do senhor? É só para a minha casa. A energia. O senhor raptou na notícia? Já. E espera o resultado? Espera o resultado, né? Porque um caba doente como eu, o benefício que eu recebo, só dá para as passagens e o remédio. Para apresentar. Bom. Ganhar um salário. Só um saláriozinho. Aí quando fica um papel, onze mil reais? Pois, as pernas ficam tremendo, né? Aí de repente seis mil. Depois mais seis mil, mais cinco mil. Eu não sei onde é que vai parar comigo, né? Aí o senhor procurou um advogado. Procura aí. Eu fico assim sem muitas palavras. Estou aqui com o advogado Romulo Filho. Que situação é essa, Romulo? O que é que pode se dizer, cidadão que está mostrando poucos eletrodomésticos na sua residência, três pessoas, uma conta de energia de onze mil, outra conta de seis mil, como é que você avalia uma situação dessa e como é que está em termos de situação desse cidadão doente, transplantado, que relata aqui para nós e vem mais uma vez buscar socorro na justiça? Pois é, Elivelto. A gente lamenta muito que venha ocorrendo esses casos em Xeramubim. O senhor Alexandre é um grande exemplo, mas ele não é o único que vem sofrendo, que vem sendo vítima desse descaso, dessa concessionária rica, que quer tirar aí o pouquinho que o cidadão tem. Então, o senhor Alexandre é um grande exemplo. Ano passado ele entrou na justiça e ganhou, a Coelce recorreu, mas ele conseguiu eliminar que não cortasse a sua energia e, por desagradável surpresa nossa, percebemos que mesmo após essa primeira ação, a Coelce retornou a cobrar valores exorbitantes, valores excessivos que não condizem com o seu modo de vida. O senhor Alexandre é um rapaz simples, humilde, o seu benefício é praticamente para custear as suas questões de saúde, ele tem que sempre viajar à Fortaleza, tomar remédio, como ele bem esclareceu aqui, ele é transplantado. E o exemplo do senhor Alexandre é um exemplo que vem ocorrendo também em muitos outros casos aqui em Xerambim, que a Coelce tem cobrado, a Enel tem cobrado valores excessivos, que não condizem com as condições de vida da pessoa. O senhor Alexandre não tem um ar-condicionado, não tem uma indústria dentro de casa para gastar 3, 4, 5, 11 mil reais, chegando até 11 mil reais. Então, a gente pede a Coelce que reveja essa política de cobrança que está sendo realizada, porque muitos não têm acesso à justiça, muitos não fazem como o senhor Alexandre que procurar os seus direitos, e muitos até adoecem mais ainda, no momento desse de pandemia, de dificuldades. Eu fiquei surpreso, Rômulo, ele dizer que é um senhor transplantado, cheio de problemas de saúde, diz que as pernas ficam ali tremendo, o homem para, envela, também. 11 mil reais num papel, 6 mil no... Exatamente, a gente sabe que o cidadão do interior, principalmente, ele zela muito pelo seu nome, por ser correto, de pagar as contas em dias, e de repente se vê sendo cobrado por um valor excessivo, exorbitante, que não condiz com o seu modo de vida. Então, a gente faz esse alerta e pede a Coelce e a Enel que reveja essa política de cobrança aqui no município. O senhor Alexandre não é o único, a gente tem recebido vários e vários casos de pessoas, não só aqui no escritório, mas de outros colegas advogados têm relatado também, vários casos em que a Enel tem feito esse tipo de cobrança excessiva em relação ao consumo, ao consumidor. Aí recorre, ganha cauda, recorre, fica a situação, vai passando o tempo. Exatamente, e o que a gente gostaria é que isso pudesse ter uma prevenção por parte da Enel para que não viesse mais a ocorrer, porque gera transtornos e danos seríssimos ao consumidor. Está aí o advogado falando. Eduardo, com as suas imagens aqui na Sertão TV, deixa eu mostrar aqui o nome do cidadão. Ó, Alexandre Cavalcante de Holanda, Vila de Nenelândia. Aí está aqui, ó, já no modelo novo. Total aqui para ele pagar nesse papel aqui, R$ 2.455,73. Qual é o vencimento aqui? O vencimento é agora, dia 10 de junho de 2021. Está com cinco dias. Deixa eu olhar aqui outro papel aqui. Ados, com as suas imagens. Mesma pessoa, Alexandre Cavalcante de Holanda. O vencimento aqui já é para o mês de julho. Dia 10 de julho, próximo mês. Ele já tem que pagar o próximo mês R$ 3.615,82. Só nesses dois papéis aqui, passa aí de R$ 5.000,00 chegando a R$ 6.000,00. Nem terminou o mês, como é tirado pela média na zona rural, já veio a cobrança para o vencimento do mês de julho. É um negócio que não tem nem palavras, né, senhor Alexandre? Rapaz, quando lá em casa, quando os papéis vêm, quando vem o próximo mês, ainda vem mais caro do que esse mês que vem de hoje. Cada mês aumenta? Cada vez aumenta. Aumenta. O senhor não tem mais nem o que dizer? Não, não tem não. Já procurou o escritório aqui? Já. Não, a primeira vez que eu vim para cá, eu fui lá no escritório lá, eles não fizeram nem conta de eu. Ficaram de olhar, nunca foram. Dar o registro lá, nunca foram lá em casa. Para o senhor não tem explicação? Não tem não, eu também não procurei mais não, eu vim de jeito para cá, né? Procurou de valor? Foi. Mas até hoje também não recebeu nenhum centavo? Não, não, não recebi nenhum centavo, nada. Ganhou a causa, mas a empresa recupe? Eu sem poder, no primeiro papel, sem poder, eu com medo de minha energia, se cortada, eu ainda paguei mil, mil, oitenta e dois reais e um centavozinho. Primeira vez que chegou o preço alto, o senhor, como ele cortar, pagou? O primeiro papel que veio, veio mil, oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos, na minha memória. O senhor pagou? Sim, aí eu não tinha mais condições de pagar, e eu vim recorrer, né? Com vontade de voltar para a lamparinha, não, senhor? Rapaz, eu acho que é perigoso, né? No caminho que vai? No caminho que vai, lá em casa vai ficar no escudo, né? E eu não posso ficar sem energia, porque eu sou um homem doente, né? Doente? Doente, doente. Necessita de energia? Todo dia eu arribo, todo dia quando eu me acordo, eu arribo a mão para o céu, ter recebido o transplante. O transplante está de um rumo. Doente, por causa que, o ano passado eu passei do Quixadá para conhecer meus amigos, que era fazer mais eu, eu não encontrei mais nenhum. Aqui não faleceu. Aqui simbora, né? Aqui não faleceu. O senhor chegou a fazer moldeado? Passei seis anos. Fazer. Aqui, ó. E as imagens mostram aqui, Alex. Ó, quem faz moldeado fica esse tipo de hematoma. Ó, fica essa situação assim, dessa maneira. O senhor passou seis anos? Seis anos em moldeado. Seis anos eu, eu pensava de não vencer. E vencer. Graças a Deus, nós estamos levando, eu estou levando a... Agora o senhor está com medo de não vencer mais ao pagamento da... de pagar a sua energia? É, isso aí eu acho que eu não venço, não sei, não. Tem mais nenhum que dizer? Não, não tem não. Eu sou um carro que já foi mitado, o que tinha de esclarecer já... Como é que nas ruas de vida? Tem mais de Deus. E da justiça? É da justiça. Então, obrigado, senhor amigo. Obrigado, amigo. Meu filho, eu agradeço. Desejo que vocês tenham sucesso mais de uma vez. É uma situação que você fica assim, meditando, imaginando. Em dois meses, o cidadão com uma geladeira, dois ventiladores, dois televisores e um som, mais de cinco mil. Aí, de repente, um papel de onze mil reais. Enfim, sem palavras. Muito obrigado, advogado. Eu é que agradeço e, com certeza, o senhor Alexandre é um sobrevivente e vai vencer mais essa agora, que é a batalha com a Enel. E, mais uma vez, a gente apela aos que fazem, aos que estão à frente da Enel para que reveja essa situação dos agricultores de Xerambim, já que, como eu disse, são muitos casos. O Alexandre, a gente trouxe como um grande exemplo porque ele é um sobrevivente, um cara que é um vencedor e vai, com certeza, vencer mais essa. na matéria de apelo, de correção, de esclarecimento. Com as imagens de Alisson Moura, Erivelto Barbosa, Sertão TV.